A Assembleia Legislativa de Mato Grosso retoma os serviços que são oferecidos na sede do Parlamento. Os detalhes agora com a repórter Nayane Abricá. Vamos ver. Com apenas 11 meses, a Carolina Vitória já está fazendo o primeiro RG. Para a mãe dela, o documento vai ser muito útil, já que nas consultas médicas é sempre necessário. Eu venho aproveitar o momento que a Assembleia está assistindo para a gente aproveitar e fazer. O processo é bem simples e muito rápido. Para facilitar todo o procedimento, a Assembleia Legislativa criou um espaço de identificação infantil voltado para o atendimento das crianças, com decoração e alguns brinquedos. Ela adorou os brinquedos, o espaço. Ela está aproveitando bastante. E o microfone também, ela gostou. Sim. A sala é novidade na Assembleia e traz um equipamento específico para a coleta biométrica de crianças até 5 anos. O diretor comercial da empresa que desenvolveu a tecnologia garante que é seguro. O produto do NatSafe está sendo instalado hoje aqui no Mato Grosso. E a intenção desse produto é realmente garantir a segurança entre mãe e bebês. O produto vem fazendo um processo de transformação digital, movendo o processo que hoje nós tínhamos na tinta para uma transformação digital para os produtos eletrônicos. E essa tecnologia, ela visa realmente garantir uma proteção a diversos crimes que é trazido contra as crianças. Crimes contra desaparecimento, troca de crianças e maternidade, subregistro. E através da tecnologia de ponta que a gente vem desenvolvendo no Brasil e exportando até fora do país, ele prevê realmente um vínculo materno entre a mãe e a criança desde o momento zero de vida. Seja isso feito numa maternidade ou até mesmo sendo feito num posto avançado do Instituto de Identificação, que é o caso aqui da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Vale lembrar que esse produto está sendo instalado aqui na primeira Assembleia Legislativa do país. Então é um produto pioneiro no país e no mundo, sendo instalado numa Assembleia Legislativa, num posto avançado do Instituto. Além do novo espaço, a Assembleia retoma a prestação de serviços ao público. Depois de um ano e seis meses suspensos por conta da pandemia, agora os atendimentos serão agendados. Nesse ano e meio a gente pôde buscar a resolução de algumas situações que a gente acreditava que precisavam ser melhoradas. Hoje a Assembleia Legislativa abre as portas novamente para o atendimento ao público e com essa abertura a gente oferece um serviço ainda melhor. Aqui no Espaço da Dania, que antes a gente usava o sistema de tinta para captação de digital, Hoje a gente está com todos os equipamentos de biometria, o que facilita e agiliza ainda mais essas informações. Dentro da ouvidoria que funciona a Defensoria Pública e o PROCON, nós fizemos um projeto de readequação do espaço físico, onde a gente pode oferecer para o cidadão uma espera com mais comodidade, uma capacidade para 60 pessoas sentadas. A expectativa é atender em média 35 pessoas por dia. Os serviços prestados são referentes ao PROCON, Defensoria Pública, Confecção de Carteira de Identidade e agora também um guichê do DETRAN. Começamos também hoje o atendimento do DETRAN aqui no Poço da Assembleia Legislativa, que é algo que a população sempre pediu muito. e a nossa cereja do bolo, que eu costumo dizer na minha fala, que é o espaço de identificação infantil, um espaço lúdico totalmente voltado para esse mundo infantil, onde as crianças que vêm aqui à Assembleia para fazer seu documento de identificação ficam à vontade, brincando, e a gente consegue fazer o serviço de uma maneira mais eficiente. Música Música